Eu acho que paralelamente à qualidade da formação do jogador vem a qualidade dos treinadores. Nós continuamos a ter de facto jogadores de qualidade, simplesmente eu acho que eles foram desenvolvidos com maior qualidade, com processos mais sistemáticos, com uma formação mais integral. Há pouco nós aqui dizíamos que a questão da formação pessoal é tão importante como a formação desportiva. Eu penso que um atleta sem ser um... Eu não consigo dividir o atleta e o homem, eu não consigo. É uma barreira que eu tenho porque esta rotatividade que o Sérgio tem feito no Porto tem mantido o processo estável e tem mantido todos os jogadores envolvidos no processo. Quando os problemas acontecem nós acabamos por encontrar soluções e toda a gente, sem exceção, todos na federação, todos os adeptos, os jogadores, todos contribuem para a resolução de problemas e eu acho que é isso que no fundo faz a diferença para o futebol. Eu acho que o jogador está mais preparado, é mais crítico, portanto percebe claramente questões de incoerência, incoerência de decisão, incoerência daquilo que se treina. Eu penso que na essência do processo e na essência da relação que temos que ter com os jogadores eu acho que não pode mudar. Agora, aquilo que temos de fazer é ajustarmos um pouco esta correria e percebermos como é que as coisas funcionam para também não cairmos no erro de sermos muito bons num dia e no dia a seguir não sermos nada. Há um equilíbrio no meio disto tudo e há uma coerência no meio disto tudo que nos faz levar e ter resultados no fundo. Eu acho que é um risco muito grande para o Benfica poupar os jogadores agora pensando no jogo seguinte, imaginando que o Benfica poupar os jogadores a pensar no jogo seguinte, a seguir perde com o Tondela ou empata com o Tondela. Já não vale de nada esse tempo. Não vale de nada, portanto aquilo que os jogadores terão de fazer é fazer a gestão do jogo se o Benfica conseguir ganhar vantagem no jogo. Os jogadores são maduros e são maduros o suficiente para conseguir gerir o seu ímpeto no jogo, digamos assim, e provavelmente conseguem fazer a gestão do próprio jogo. Agora, se só houver poupança agora e só houver um mau resultado, o campeonato fica completamente hipotecado. E depois também... A adaptação do Dumbiá a jogar da forma como o Jorge Jesus quer que ele jogue vai levar algum tempo e as pessoas também têm de ter alguma paciência com isso, sabendo que a paciência é algo que no futebol é quase inexistente. É muito relativo, exatamente.